Já estamos de volta com o Balanço Geral Itumbiara pra você, a partir de agora aqui na tela da TV Sucesso Record, de volta com o Balanço Geral Itumbiara, né? Tudo certo agora? Apareceu lá, desapareceu, agora estou de volta com o Balanço Geral Itumbiara pra você, a partir de agora com informações do sul do estado, ao vivo aqui na tela da TV Sucesso Record. A gente já começa de imediato pra informação, a Prefeitura de Itumbiara concluiu o recapeamento de vários bairros da cidade, e a situação estava crítica, mas após várias denúncias e cobranças, foi resolvido. Os detalhes você vai acompanhar agora na reportagem. Olhou na tela.